Olá sois, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo de Need for Speed Shift 2 para você. E vamos correr, meus amigos, vamos correr. Eu aqui estou ainda na sequência de gravação de vídeos, em sequência do vídeo de ontem. Quer dizer, para vocês de ontem, para mim é agora há pouco. E vamos continuar aqui as GT3 e a GT3. A gente fez essa aqui. É, a gente fez essa aqui. Eu saí do jogo, eu saí do jogo, fui dar uma respirada. É, foi essa aqui que a gente fez no vídeo de ontem. Agora é essa aqui, especial noturno. Eu não sou muito fã de corridas à noite não, porque não dá para ver nada direito, né. Essa é a verdade. Por que que essa aqui são só, é só uma? Ficou meio estranho, né, tipo... Ficou estranho isso aqui, tipo, é só essa aqui, ela isolada, sozinha. Nada a ver. Muito nada a ver. Na verdade, nada a ver demais. Nossa, elas são grandes, são pistas grandes. Bom de panorama. Bom de panorama. Bom de panorama. Bom de panorama. Boa noite. Bom de panorama. Ah, eu lembro disso aqui, não sei que circuito é esse, fiquei pensando aqui, quando eu fiz, esse circuito aqui foi o circuito do Capirô, eita. Então eu não tenho que saber por que o carro está derrapando. Porra, nem valeu a pena, não estou ficando sem nem para passar esse verme aqui. Essa bem, porra, nem valeu. Ah, não. Merda. Porra isso na minha lomba, né? Nem pra pegar a porra da tela eu consegui. Ai, cara. Sai, cara. Vira pro outro lado. Porra, vou ser humilhado por esses NPCs aqui me ultrapassando como se eu fosse um palhaço de merda. Essa primeira curva aqui... Essa curva aqui é estranha. Essa curva e essa aqui também. Agora eu fui direitinho. Então ela não importa mais. Caramba. Essa curva aqui é um palhaço. Essa curva aqui é um palhaço. Caralho. 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 O cara na minha frente está a 3 segundos de distância e ele só está abrindo. Não está pegando. É muito estranho, as setinhas estão medias, mas não dá para seguir acelerando. O negócio é porque o carro já está zoado. O carro já está meio zoado. Ele está virando demais para qualquer lado que eu bote o analógico. Ele perdeu uma posição. Peguei uma posição e o cara ainda abriu 2 segundos de distância. Esse é o carro. Sim. Tenha a cabeça em cima, você vai conseguir na próxima vez. O que ficou em primeiro? Um áudio. Team Need for Speed BMW Edward Sandstrom. Uma BMW Z4 GT3. Ué, não seria esse o boy dessa categoria aqui? Não sei. Bom, já volto. Finalmente. Caralho. Puta merda, maluco. Caralho, eu tô há muito tempo aqui. Caralho, eu tô há uma hora aqui, tentando. Puta merda, cara. Mano, que NPCs desgraçados. Caralho, que maluquice. Eu encostava neles. Eu era arremessado. Eu tomava um chega pra lá de bunda da traseira do carro deles. Que eu me fodia, mas eles não se fodiam. Só eu me fodia. Que porra, maluco. Caraca, e esse... Esse Edward Sandstorm. É, ele mesmo tá com a BMW Z4. Caraca, que cretino. Porra, o maluco me fechou diversas vezes. Enfim. Vem pensar que ainda tem mais duas. Já me desanima. Pela boca, cara chato. Putei ele falando. Eu chamo o verde. É de ganhar. Caraca, nossa. Cansei da voz desse cara. A noite os NPCs ficam mais agressivos. Depois dessa última corrida... Não tem como negar. Não tem como ser só impressão. Eles ficam mais agressivos à noite. Não sei porquê. Mas ficam mais agressivos. Caraca. Não é verde não o jogo. É vermelho. Vai pra pista, carro. Tô cansado de perder. Ah, caralho. Ah, caralho. A noite estivesse! Ah, caralho. Ah, caralho. O que é isso? 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 Abertura 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 Tchau, tchau. 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 Acabou. Acabou. Tchau. 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 Tchau.